Ai, se não fosse o meu Sêmer, o primeiro jantar em que convidamos os meus pais e os pais do Arthur tava tão engraçado. Resolvi fazer o prato preferido da minha mãe. Era só eu e o meu Sêmer novinho, com seu super forno ultra rápido. Ainda bem que deu tudo certo. Ai, essa emoção vai ficar pra Sêmer. Quer dizer, pra sempre. Sêmer, esta manhã...